Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu tô aqui com a Mel E eu vou fazer uma maquiagem na Mel Que surgiu agora, esse daí, meu Mel, a gente vai começar pelo brush Mel! A gente vai começar pelo brush Você vai abrir o brush Você não vai comer o brush, calma Esse brush não é comestível que nem o brush da Sarinha não Porém, você não vai comer não Aí, gente, precisa do negócio de passar brush Achei Gostou? Pega o brush Olha pra mãe A Mel vai precisar de uma festa comigo Então, ela tem que tá linda Passando o brush A Mel não gosta de passar a sombra Então, a gente vai direto pro lápis Quer dizer, pro rio Olha pela mim Calma Calma Isso, fica assim Tudo bem? A Mel vai ficar super linda E nem um pouco periga Agora o olho Ela tá meio assustada Porque ela nunca fez uma mequinha maravilhosa Como a minha Não é que eu tô, né? O que eu faço? Ela tá tão bonitinha Tinha até uma foto, mano Tão bonitinha, mamãe Toma Ok, então Agora a gente vai pro batão Você tá quase subindo na mesa Literalmente A Mel deitou Sério, gente Olha isso Vai estar folgada O batão tem que ser pequenininho Bom, não tá achando nenhum batão A Mel tá sozinha na mesa A mamãe chegou Calma Achei esse mini batom Calma, meu Olha esse batom A gente vai passar em você Que não vai de comer, não Então vem pra mamãe A mamãe olha na cara Vira assim Vira que eu tenho que passar Você não vai comer Calma, meu Sem morder Calma Tá pesado Vou mostrar como ficou Vocês conseguem ver Que tá rosinha Os pelinhos E ela passou um batom Então, pessoal Esse foi o tutorial de maquiagem na Mel Se você gostou Deixa Se eu gostei Se quis Deixa Se eu gostei Escreve no canal aqui embaixo Até o próximo vídeo Tchau Vem pra casa Gente, como dá trabalho Fazer maquiagem em cachorra Um paraqueto Mas também a maquiagem é feita Para a gente E não para os dogs Tchau De verdade E agora Tchau